A todos os presentes, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Vintage e ao espetáculo 2Live. Espero que gostem e se divirtam connosco. A todos os presentes, muito boa noite. A todos os presentes, muito boa noite. A todos os presentes, muito boa noite. Ainda tenho você na sala, porque meu coração dispara quando tem o seu cheiro dentro de um livro. Música 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 Música